Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra você aqui na TV Alviverde. Antes de começar, já deixa seu like aí, ativa o sino, se inscreve no canal e também comenta aí. Bom rapaziada, nessa saga aí de atacantes, né, da procura aí de outro atacante, já que o Bruno Rodrigues, infelizmente, sofreu a contusão no joelho aí, vai ficar quatro meses fora, né. Já foi falado de Diego Costa, né, já desmentiram, né, já parece que o Palmeiras desistiu, né, da contratação. Já foi falado de Leandro Daminhão no Palmeiras também. E a bola da vez é o William José, rapaziada. A bola da vez é o William José, ele que joga no Betis, né. O Palmeiras já teria começado essas conversas com o William José, segundo alguns jornalistas espanhóis aí, né. Na temporada de 2023-2024, o William José tem 27 jogos e marcou 6 gols, rapaziada. Marcou 6 gols o William José. Não são muitos gols, né, mas o que parece é que o Abel, como já disse, né, ele que é um jogador que já foi habituado aqui no Brasil, né, que é um jogador que conhece o futebol brasileiro, né. Não quer um jogador igual, vou dar o exemplo aqui do Atuesta, que já tá indo embora também, né, pra MLS de novo. Então, acho que o Abel, ele quer um jogador que já jogou aqui, pra não ter, pra... O jogador não tem que chegar e se adaptar ao estilo de jogo do Brasil aqui, né. Porque no caso do Atuesta, ele não conseguiu se adaptar, né, esse ano aqui, que tinham falado que ia ser a reviravolta aí, o ano da volta por cima do Atuesta, ele tá indo embora, né. Então, acho que o Abel, ele quer um jogador assim, um jogador que já jogou aqui, que já conhece o futebol brasileiro. Eu, sinceramente, não acompanho, né, o Betis, não acompanho o William José. Só entrei aqui pra ver, né, as estatísticas de gols dele, né. Não dá pra gente ter uma base muito grande, né, de 27 jogos aí nessa temporada atual. Ele tem aí 10 gols, desculpa, rapaz, tem 10 gols aqui. É que 6 gols é só na La Liga, né. Sinceramente, não sei se é um jogador, assim, que vai resolver os problemas do Palmeiras, do ataque do Palmeiras. Mas a gente tem que contratar, né. Tem que contratar. Aí a gente, eu, pelo menos eu, confio no Abel em trabalhar. Até o Diego Costa, eu tava aceitando, né, quando estavam falando sobre Diego Costa no Palmeiras, eu aceitaria, né, não sei vocês. Muita gente acha que já é ex-jogador, né, e tal. Vamos ver essa questão do William José. Isso se existir mesmo, né, uma conversa pro William José vir jogar aqui no Palmeiras. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, né, sobre também a ida do Atuesta, que eu acabei comentando aqui. Se acha que o Atuesta ainda tinha, dava pra ele dar a volta por cima. Ou não. Então, deixa seu comentário aí, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal. E grande abraço pra todo mundo. Valeu, rapaziada.